E aí galera, não pode falar galera no canal né, não pode falar galera no canal, não pode, eu estou, por que que tá tremendo aí, tá tremendo tudo, ai tá chovendo, e aí pessoal, hoje não é o último dia do ano, o último dia do ano é amanhã, quando o carro parar eu acho que a imagem fica boa, tá passando uma caminhonete aqui, caminhonete vai, agora é eu, eu vou, tem dois ônibus ali, vamos vira pra cá, imagem não, não estabiliza, eu estou todo coisado, eu estou passeando na cidade de Bauru, tem muitos buracos em Bauru, por isso que o celular tá mexendo desse jeito, eu vou virar pra cá, calma Uno, calma aí, eu vou aqui, tem muita gente no ponto de ônibus, tem muita gente no ponto de ônibus, estamos aqui no lugar de um carro que chama Maradilha, Ferrovias, quero desejar pra vocês um feliz ano novo, agradecer a todos que viram os nossos vídeos, que deixaram like, que deixaram comentário, passando um cara muito exato, vai ficar na faixa tudo aí, então muito obrigado a todos vocês, esse não é o último vídeo do ano, eu ainda vou fazer o vídeo, talvez o vídeo que vai ser postado na próxima terça-feira, muito obrigado pela sintonia, sintonia não, que eu não estou na rádio, muito obrigado aí a todos os canais, é, um canal só que eu vou falar hoje, que é o Estúdio Play, Estúdio Play que chegou aos mil inscritos, com a ajuda do Dragon Flash, agradecer o Dragon Flash, o Jovic Consenza, pelo trabalho que fizeram, e a todos que se inscreveram no canal do Estúdio Play. Agora há pouco, nós estávamos entregando cartões do Dr. Gore, não tem nenhum aqui agora, o sinal vai abrir, não vai dar tempo de mostrar, tá no bolso de trás, onde eu coloquei os cartões do Dr. Gore? Os cartões do Dr. Gore, aqui, peraí, vamos abrir o sinal, não dá tempo, vambora, tem um carro atrás de mim, eu estou com o negócio virado, para o lado errado, então galera, é isso, e no ano que vem tem mais, no ano que vem eu acredito que nós vamos postar dois vídeos por semana, vídeos menores, porém, com a mesma qualidade que vocês estão acostumados, e a caminhonete parou, não sei porquê, que ela vai virar, está tudo esperando, vamos fia, vamos, 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 a chuva está vindo, e vem do grosso demais, aí vem vindo uma chuva ali, gente, que eu só vou falar para vocês, que eu gostaria de levar, ela não leva, chuva não leva o carro, leva, mas está tremendo muito aqui, eu vou virar aqui agora, dá seta, gente, vocês tem que dar seta para que vocês vão virar, e por que o cara parou aqui, mano? O busão passa atrás de mim, o busão me regaça, mas você não pode coisar a pessoa que está na faixa, tem um monte de gente aqui na faixa, mas aqui está fechado, aqui é normal, ok? Então, gente, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado crianças, obrigado pessoas humanas grandes, humanos homens, humanos mulheres, e as crianças também, não que as crianças não sejam humanas, mas as crianças são mais especiais. Eu não sei se eu tenho crianças ouvindo, vendo os meus vídeos, mas os nossos vídeos continuarão sendo bandeira verde. É verde? Fala! Livre para todos os públicos. Os nossos vídeos são livres para todos os públicos, todos os públicos. Eu estou dirigindo, o carro está parado, viu, que eu estou com a mão assim, mas não tem problema. E é isso, eu aproveitei que eu estava aqui sozinho, que a minha mulher não ia deixar eu gravar, ela, quando ela está comigo, ela fala que eu quero gravar tudo, e não é assim, eu gravo só as coisas que eu acho legal. Eu falei, mas não é todo mundo que acha legal, eu falei, mas se eu achar legal, está pão demais, filha. Olha uma moto parada no lugar que não pode, filha. Aí ela está em um abismo, em uma chuva lascada, com um monte de bolsa. Ai com Deus, ai dá tudo certo, toca a cegada. Dá seta, vira devagar, que tem uma roda ali que está fazendo um barulho estranho, mas nós vamos arrumar. E nós estamos chegando quase no ponto que nós vamos parar. Tem uma rampinha aqui, ficou olhando uma rampinha, ó. Opa! É, ai, ai. Então é isso aí, galera. Olha o Robinho ali. O Robinho... Ai, minha mãe não está com ele não, né? Mané. Olha o Robinho ali, ó. O Robinho é o meu filho. Vai querer sair no vídeo. Pode não. Não pode, né? O meu carro não vai. Vai, Robinho. Aparece aqui que eu vou desligar já, hein? Vou mostrar o Robinho para vocês. Cadê o Robinho? Olha o Robinho aí, ó. Cara de cachimbo. Peixe. Robinho, cadê a sua mãe? Minha mãe. Vai, Robinho. Aparece no negócio aí. Vem lá para cá, ó. Aí, ó. Cadê a sua mãe? Tá no cabeleireiro. Não, é cabeleireiro. É cabeleireiro que fala. É cabeleireiro. Tá no cabeleireiro. Fabinho, minha mão não vai dar certo. Aperta aí no stop aí que eu vou parar. Onde que aperta a história? É o quadradinho ali, ó. Um, dois... Aperta lá, meu. No quadrado. No quadrado? O que é isso daqui, mané? Vai, meu. Aperta. Um, dois, três. Já. Feliz ano novo. Não, vamos fazer assim, ó. Um, dois e já. Não é falar. Feliz ano novo, todo mundo. Não, acertou. Não. Feliz ano novo, coitados dos inscritos. Aí depois você aperta, tá? Um, dois e já. Feliz ano novo, coitados inscritos. Feliz ano novo, coitados inscritos. Aí você aperta, tá bom? Um, dois e já. Feliz ano novo, coitados inscritos. Não, peraí. É coitados inscritos. Não, é coitados inscritos. Não, é coitados inscritos. Eu tô suando. Peraí, deixa eu pegar minha toaiinha. Pegar minha toaiinha. Deixa eu mostrar a toaiinha que a Simone me deu. Aqui, ó. É toaiinha. Fica mostrando esses negócios de ciclone aí, não tem nada a ver. Pera aí, o médico enxuga, enxuga. Tá, agora vamos... Acerta, hein, Robinho, por favor. Feliz Ano Novo, coitados inscritos. Tá. Um, dois e... Feliz Ano Novo, coitados inscritos!